Entendi. É. Não vai ter nunca. Espero que você entenda. Beijos. Deve ter chinês. Vende skin pra campeão no tabuleiro? Tá na Twitch ainda. Tô fazendo muito stream. Nossa, skin pra campeão no tabuleiro. Mano, o pessoal da China tem que ser... Ou essa skin tem que ser um real pra eles, ou isso tem que ser pra galera, ela tem que ser muito rica. Porque não é possível. Tipo, não tem explicação. Ou a galera é muito rica ou é muito barato? É. 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 Em conta pra eles, a gente é que é uns fodido? Cheio de imposto? Então, eu não sei quanto é que vale, né? Não sei qual o valor. Ganhamos. Ganhamos. Lá vende até splash art pra chroma. Chroma que já existe normalmente. Você só compra arte da tela de carregamento. Carregamento? Se a gente continuar ganhando e vamos parar no mestre, vai acabar a nossa alegria? É. Esse negócio do Dua, eu tinha visto em algum lugar a Rage falando que eles iam voltar com o Dua no mestre, mas não foi, não? Não sei. Eu vi até o Aiel reclamando disso. Acho que foi ontem. Que a Rage deveria voltar o Dua, pelo menos só até o mestre. Não vi nada sobre. Mas acho que se eu tiver visto, tem muito tempo. a personificação do Twitter está no chacho, não é possível? Por quê? O quê? O quê? Ai, eu vou montar uma eletrônica assim. Black hair, black hair, black hair. O jogo já é estressante, eu não tenho a opção de Dua um saco. Tipo assim, eu não jogava muito Dua não, mano, quando eu peguei quase 700 pontos, porque eu botei na minha cabeça de que eu tinha que subir sozinha. e eu não falava com quase ninguém. Então, eu só tinha um Couto mesmo de amigo. E aí, o Couto parou de jogar LOL, eu só fiquei jogando solo mesmo. E tipo assim, quando eu estava no elo muito alto, era muito ruim jogar Dua, jogar solo, em cima de alguém que está jogando Dua, porque normalmente eu caía muito contra... contra uma galera que jogava há muito tempo junto. Por exemplo, bot lane de Academy, bot lane de CBLOL, era horrível. Porque os caras estão jogando junto, estão no Discord, tem comunicação há muito tempo, e a gente só tomava pau, velho. E aí, era muito ruim, mas assim, acho que até o mestre não é tão problemático, não. Eu acho que o problema mesmo é no Challenger. E tipo, do Grão Mestre pra cima, tem uns caras muito tiltados, mano. Uns ADC muito tiltados. Um pessoal assim, que não é legal de jogar com, mano. É um pessoal que é tipo... famosinho em internet, Twitter. Aí, eles acham que eles são tipo assim, a menina que cobrou aí pra galera ir na festa dela. Aí, é uma galera que é muito louca da cabeça. E aí, tipo, quando descobre que você tá fazendo stream, aí é mais insuportável ainda. Então, sei lá, eu acho que deveria voltar o duo só até o mestre mesmo. Ou até o Grão Mestre. Do Challenger pra cima, deixa sem. Não sei, não sei se seria o caso de criar uma duo aqui pra não botar isso. Acho que não. Só deixa até o Grão Mestre mesmo. Mas de acordo com alguns, o que falta é o Lois... O Lois é o Voic? Deveria ser só no Challenge mesmo? É, pois é. A The Carry acha que é o Ranger Vermelho, é a minha lane, mas a maioria das pessoas dessa lane tem um ego fudido e derrete depois de perder um a kill. É! Os famosinhos de Twitter são os piores, se acham a última bolacha, sendo que não são nada. São só pessoas normais, igual eu, igual vocês, mas sei lá, mano. Eu já joguei com uns caras, na época que eu streamava aqui na Twitch antes de ir pro Face, quando eu peguei Mestre, assim, Mestre de 100 pontos, que os caras caiam na minha fila e eles vinham, tipo, dizer que eu era horrível na minha live e eu ficava, tipo... E aí eu lembro que teve um dia que eu abri o histórico de um e aí ele tinha ficado, tipo, 2, 10, assim. Aí eu falei, tu tá meio horrível nesse jogo aqui. Aí começou a me xingar e eu falei, muda alguma coisa, pô? Não muda nada. Tô com pressentimento ruim, mas não vou me pronunciar ainda. Fala, pô. Aí, sei lá, é uns caras doidaços da cabeça. Sei lá. Muito chato. É muito chato jogar com esses caras. Nossa, tinha uns dois monodraven. Uns dois monodraven da fila. A manutenção dos cabelos é muito caro. É, mais de mil reais. Tinha uns dois monodraven veio da fila de quando eu era... Tava um elo alto. Puta que pariu, mano. Insuportáveis. O que é, conde? Não, se você não ia falar, você não digita que você tá com pressentimento e não vai falar. Oi, Blur, tudo bem? Agora você vai falar. Do quê? Pior que ter alo alto ou não muda alguma coisa? Amiga, não muda, mas é um bando de adolescente que não tem nada na vida. Às vezes não tem nem pai nem mãe, entendeu? E tipo assim, a única coisa de ativamente na vida dele é pegar a challenge. Ele não tem uma nota boa na escola, não tem amor de pai e mãe, não tem amigo, não tem namorado, namorada, seja o que for. Não tem nada na vida, não, mano. Uma pessoa dessa não tem nada pra se vangloriar e falar, caralho, essa coisa aqui na minha vida foi foda, entendeu? Não tem nada. Porque é um adolescente de merda. Eu, quando era adolescente chegando na fase da vida adulta e peguei diamante pela primeira vez, eu também ficava tipo, caralho, eu sou diamante. Eu não milhava ninguém, mas eu falava, eu sou diamante. Porque até que era alguma coisa, né? Não existia nem mestre, era challenge direto. E era alguma coisa, tá ligado? Mas eu sei lá, não era escroto e nojento igual a maioria desses malucos é. E aí, sei lá, mano, é esquisito, esquisito pra caralho. É, na época eu já amava de cinco, eu tenho muito tempo. Nossa, tinha uns dois monodraven e tinha um deles que tinha uma namorada que se você falasse mal dele em algum lugar ela ia achar que você falou mal dele e ela ia causar da sua vida um inferno. E aí, ela mexeu com uma menina errada. Ela caiu contra uma mina aí que sabia um podre do menino e vazou pra todo mundo que ela era corna. Nossa! O rabão dela que era desse tamanho ficou assim, ó. Ela mexeu com a outra garota que aparentemente era mais doida que ela, né? O remédio pra um doido é um doido e meio. E aí, ela falou, o que você tá falando aí, ô corna? E aí, começou uma briga no Twitter, aí a menina foi lá e vazou. Falou, tu não sabe, mas o cenário todo sabe que tu é corna, não sei o quê. A menina ficou desse tamanzinho. Ó, o invédio de lado, de baixinho. Nossa senhora! E eu só assistindo mesmo, eu só fiquei... Uma putaria, mano. Aparentemente, ela nunca mais defendeu os homens dela na internet daquele jeito, não. Pelo menos, eu nunca mais vi. Mas foi uma putaria no Twitter esse dia. Ele não tem um acho pra colocar aqui, né? vai entrar o barco pra perder o agro do minion. Tá bom. Vai lá, sniper. Até mais, mano. Mulher, ele usa na cura do nada. Nervosa. Pior que esses dois aí, o casalzinho uma vez ou outra cai no meus normal game e só digitavam mesmo. Aran, você encontra vários desses. Vários. É, eu tô com um pouco de medo desses silas. E aparentemente a minha querida amiga James também. hum, é uma Thalia, né? É uma Thalia. Ah, ela foi topside. Esperado. Ele jogou a bola. Dá pra ir, dá pra ir. Ela não andou. Eu não tenho medo dessa criança aqui, não. Esse banto que é meu. Ah, vai ter que gastar. Tem que gastar. Vamos matar eles? Eu quero matar eles. Quero, quero sim. Eu acho que eu vou jogar a bolha no milho e não nela. tá bom. Tá bom. Ah, é meus pensamentos, né amiga? Meus pensamentos. My little thoughts. Configração de vídeo do LoL. Eu tô achando que o Silas tá aqui, mas não tem sentido ele tá aqui. porque você joga sem moldura? Não sei. Eu sabia. Eu sabia que tinha uma pessoa aqui. Eu sabia que tinha um cara aqui. Esquisito esse cara não tá aqui. esquisito ele não tem aparecido aqui. Tá bom. Não sei porque eu jogo sem moldura não. Sei lá. É, mas tem um Zillian, né? Sempre a dúvida se eles estão com muito medo esperando o Ganky. Não, mas eles não estavam nem com medo. Era o tempo. O tempo deles virem aqui, entendeu? Tipo, é esquisito ele não tem aparecido ainda. Sabe por quê? Porque a Thalia tava fazendo as vachilarvas. A vachilarva ela demora muito pra ser feita. E tipo assim, o Django ele não vai perceber que ela tá fazendo a vachilava. Hum, não sei. Ele iria lá pra dar uma olhada, entendeu? E a Thalia não foi. Esse é o ponto. A Thalia não apareceu lá. Se a Thalia não apareceu lá e o Silas também não, ele tá aqui. E aí eu previ esse gank. Não era pra eu ter tomado esse gank. Bom, vou ficar parado aqui. Não tem mais o que fazer não. bora ver se a Jinx ela dá uma farmada aí. Oi, Ronaldo. Vi que você tava jogando LOL dias atrás. Volta a jogar LOL? O que você tá? Já desinstalei? Tava jogando arã que eu vi, viu? Joguei os arãs e eles falaram melhor não. Hahaha. Tem mim. Eu tô de boa também. Tô tranquilo. Tô meio cansada já. Pega essa hora de live. Você tem uns babá pra te mostrar um zap zap? Tá, manda lá. mande. Cadinho. 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 Modo de sério, nunca mais voltou. Hoje o Tioz não dorme com as fofas. Fofofas? Vai, Angel. Fofofas? Tô, tô sim. Tô sim. Tô sim, mano. O que que é fofofas? Ah, fofocas. Porque às vezes eu falo alto, eu sou meio surda, né? Aí eu não ouço a altura que eu tô falando. Aí eu acordei, o coitado homem. E aí eu, eu falo alto. E aí eu falo alto. E aí eu falo alto. Eu falo alto. Obrigado O que você acha do Dano O que você acha do Dano no meta hoje em dia? Ah, eu acho do Dano no meta forte Não, só expulsar ela mesmo Eu acho que vamos matar essa Zeri Nossa, eu tô com fome Mas não vou comer agora, não Esperar a padaria abrir Mulher, a gente vai jogar com três pessoas? É isso? Não, isso aqui é muito injusto Essa velha do caralho Caquética de merda Sua desgraçada Uau Ainda vai morrer Caralho Que filha da puta Deram remake no Xerafim Xerafim? Não Eu acho que a Nami tá forte, né? Mexeram na labura agora Vamos ver como é que vai ficar Esse negócio aí dela curar mais E o AP, né? Eu acho que é um rolê assim Não, ela pegou duas barricadas Essa filha da puta Essa velha feia Bom, eu não consigo guardar o resto Mesmo guardar além Não dá, mano Mano, a menina vem Não dá Não dá pra jogar jogo, não Vai chegar um Fatui no Genshin É, a Arra aqui não Não tem o que fazer Já tá pronta pra gastar Ou nem me pegar Vou pegar O Guri do Gato Não é Fatui? Você tá falando do... Denei? É Amamos um time? Ele vai entrar aí? É isso GG Mano, como é que pode, mano? O cara acabou com o jogo sozinho Como é que pode, mano? Eles iriam perder o jogo solo Os caras fedem a merda Literalmente fedem a merda É que eu não tenho o que fazer, velho Tem que esperar muito esse game aqui Pra dar pra fazer alguma coisa com essa Jinx Ainda bem que eu resolvi fazer cada Jinx pelo item Não dá pra matar essa menina Não dá pra matar ela não Ela vai dar Shaq? Não vai E Rex, tudo bem? O Yorin tá aqui Não, é A gente escala em algum momento, né? Mano, só larga esse Red Larga esse Red Ai, mano Os caras vão levar o mid inteiro É, não sei não, viu? Cara Não, eu vou dar sim Eu não quero jogar jogo Eu não quero Não quero Não quero Não, eu não quero jogar com esse cara aí Com esse elo job, não Com todo respeito Deixa eu ver aqui se meu mouse tá carregado Não, mulher Não é como se o Zillian não conseguisse sair do lugar Meu Deus, mano Mulher Esperar um pouquinho na fila Pra velha E trocar de fralda E não cair no meu jogo mais Pra ela não cair no meu game Oi, doguinhozinho Como é que você tá? Você tá bem? Tá Ai, meu Deus Deixa a mamãe pegar você Olha aqui quem veio Dá o ar da graça Olha que lindo Bonitinho Tô aqui Nossa Cabeça dele tá com cheiro de alho Do nada O espelho dele vindo na minha cara E sua cabeça tá com cheiro de alho Pera, já bebo água Você quer um carinhozinho? Não faz, só tem quando espera? Não Vou dar carinho no potinho Mulher Se tu tá esperando o sorteio pra ir dormir Mulher, vai dormir Ainda tem 5 horas de stream Vai dormir, mulher Deixa eu tirar a sua remelinha Tirar outra remelinha Pronto Tirei a remelinha do seu olho O jeito que ele olha de ladinho É muito bonitinho, né? Você tá com sono? Você tá com sono? Tá, né? Com soninho Lançar a barriguinha dele Você tá com soninho? E já não ganhou o outro? Pois é, mulher A GIF tá aí E o sorteio E o sorteio Mulher, vá dormir Vá dormir Que é melhor Não Ainda vai ser uma bola O pelo dele Tá mó grandão Faz igual o pudim, ó Deixa o olhinho E dorme O que foi? Que você tá agoniado com o seu pé aí? Você tá agoniado com o seu pé? Ele espera você pra dormir? Ai, mulher Ele dorme o dia inteiro Né? Esse beijinho bom Que beijinho bom Não Acho que eu também vou jogar só mal um pouquinho de lógica Final Fantasy Acho que eu irei O que você acha do Final Fantasy? O que você acha? Você acha bom ou você acha ruim? Eu caí a The Carry É culpa sua Culpa sua É tudo culpa sua Você tem noção Que é culpa sua? Não Não pede desculpa Toma esse beijo Não pede desculpa Não pede desculpa Perdido e esquecido Você quer mais carinho? Pede mais carinho Pede Pede assim, ó Acho que eu vou Acho que eu vou jogar menos dois games de LOL Não vou, pera não Meu Deus Para Ele ia se jogar Você não pode se jogar Não vou, tá trocando Não vou Mano Provavelmente aquele caçadinho é midi E o cara quer que a gente deixe ele ver o pique Ah Ele é quieto assim? É Mas ele é meio ator mesmo Ele adora quando ele tem muita atenção Não é? Ele acha que ele é o protagonista da casa O que você acha disso? Como uma flor na manhã Ele não é? Ele é O que você acha disso? Fala pra gente Eu sei o que você quer falar Pode falar Não Não fala não Ai meu Deus Cena não Cena não O que você acha da cena aqui? Meio ruim, né? Eu acho que eu não vou de clins Mas eu acho que eu vou de exame Isso que eu acho da gente Comenta com a gente Pera, vem e top Não Não, eu vou de gosto Tchau Dá tchau Não Não me olha assim Não Dá tchau Ah, tchau Tchau, Daniel Carma top Não sei Tchau Pode ser Sei lá Ah, não Jim não é bom aqui Mas é Eu não jogo com outro boneco Esse Smulder Me de uma merda Uma merda Mano, é uma Vayne Jungle Ai Uma loucura Tá todo mundo louco É uma É uma Rekside top De gosto e TP Ainda Que louca Meu Deus Agora tá cheio de pelo do pudim Na minha cara Eu não comprei item Rekside tank top Tá no meta Eu caí outros dias Com a Rekside tank top Mesmo E não tava muito no meta não Não tava muito agradável não Ela tá curando muito com os buffs Pois a minha Ela veio com problema Ela não tava bem não Tinha alguma coisa faltando na minha O meta na Groenlândia O povo não seme lá Hoje tudo podrinho Achando que estão na Coreia Com a Rekside Me ligaram mal Eu não entendi Chamam eles de podres Hora de ser valente Lília Sim Umas 5 Rekside Entendi Não vou flanchar não Ai gente Eu não vou gastar nada não Já tá tudo na merda mesmo A Ashe flechou Eu não vou gastar nada não Eu não vou gastar nada Porque eu tô jogando contra um Ashe Uma K Mas se eu gasto flecha Eu não jogo o jogo mais Um Smoother tomando dano nos minions Que ele deu no cara Porque ele tankou os minions É doido É doido É doido Não sei se eu gosto Não sei se eu gosto do Senna Suf Não gosto não Não gosto não Falou O GIF tem mais Um aliado foi eliminado Ai eu morri ainda Me fodi Se fosse só um auto ataque dela saindo Eu não teria morrido Mas como foi arranjada Ai eu tava com pouco HP Eu morro Não, não Eu não fiquei com a K Eu tô muito fedida nessa linha Eu não vou conseguir fazer nada O jogo todo É que se ela é louca Ó Basicamente acabou Aline pra mim É muito burra É muito burra O cérebro, né amiga A falta de compreensão Do que as coisas do jogo fazem É muito complicada Eu não vou sair daqui Vai lá, Gosto Durma bem, querido Vai conseguir ver o bode Ai meu Pissing Uma fantasia Uma maquiagem Morre Vá De sangue A Vene Ela pedindo assistência Meu boneco recarrega Ela sabe disso Ela lembra disso? Acho que eu não pego não Pega não Se alonga Eu vou alongar Você pretende voltar a jogar LoL mais Pra pegar o Grão Mestre? Amiga, a gente tá jogando LoL quase todo dia Só não tem LoL Quinta E sexta Praticamente Eu sei lá Não tô jogando LoL Pra pegar um LoL Não Eu só tô jogando LoL Teria um mês Pra isso? Não 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 ligo pra isso não Sei lá Qual que é o LoL Que eu pegar Foda-se Eu não me importo com isso não Só tô jogando Sério? Mano Por que motivo? Ai Eu tava saindo da base Mano Eu acabei de chegar Na porra da LoL Eu tô jogando Montei minhas camessas feitas fechadas Caralho velho, ficou com um de HP todos os meninos A Vayne tá aqui O foda é que não dá pra ajudar ela aí Não dá pra ajudar ela aí Não dá pra ajudar ela aí Não dá pra ajudar ela a fazer isso Esse é a complicação da situação Se ela conseguir fazer, maravilha, eu não consigo ajudar não Porque se eu passar aqui Eles vão ver que a gente tá fazendo o dragão, entendeu? E elas vão vir atrás de mim Eu vou estar com 10 de HP e a gente vai morrer Como eles não tinham visão que elas estavam fazendo o dragão Que só a Vayne tinha ido lá Ainda bem que eu peguei essa bota Ainda bem que eu peguei essa bota Essa bota eu me ajuda a jogar contra elas duas Ainda bem que eu peguei essa bota raul Elas deram B já Não, vamos já dar do bem Ai ai Foda A Vayne vai vir aqui A B é melhor Ai, se fosse outro super em vez da Senna, né Se fosse outro super Como é que vocês estão acabando com elas no 2v2? É porque a gente tá dando uma troca curta, né A gente troca e para, troca e para E a Senna ainda querendo ou não, ela tem sustain, né Ah, a gente caiu, meu Deus Um, dois, três, quatro Oh, mano, não era pra ela ter feito isso, não Não era pra ela ter feito isso, ela é muito inocente Muito inocente, muito inocente Mano, a menina do top tá um barra sempre, né Um barracinho Calma, já ela entende que o dano é da Karma Ela tá com o item fechado, né É, esse jogo aqui, acho que ele já acabou É uma cena ainda Alguém joga de Senna hoje em dia? Eu sei, mas ela tá forte, hein Tá? Mano, nós estamos no Drago Cara, eu não tô vendo ninguém chegando de Senna Ninguém Não é nem de maldade ou deboche Ninguém Ainda tá forte? É, exato Bom, amiga, boa noite Não, 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 não Não, 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 não É isso Ela não matou a Karma Caçadinho tá 6 barra 1 O game não acabou Minha lane não acabou e tem um caçadinho 6 barra 1 E ele apareceu na minha lane É, mano Esse jogo é seu render Dá 20 minhas e dá seu render O que que é isso, velho? Como que esse caçadinho tá 6 barra 1? Como? Não sei Não sei Sede Eu não vou passar ali Eu não vou passar ali Mulher do céu Mulher do céu O que que tá acontecendo? Não sei? É, ai que sai andando de um ladinho pro outro Dentro dos negócio dela Eu acho que esse cara liga pra esse jogo ainda, amiga Ele tá pingando A Vayne Jungle vai ganhar o day A Vayne Jungle vai ganhar o day Não sei E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, a última dele vai muito longe Caralho Mulher O que que aconteceu? O que que tem um caçadinho? 11 barra 1 Não, gente Nada melhor que ficar na hidrida ou num fio Nossa, assim Mulher Olha isso, mano Como que esse cara tava 11 barra 1 Tipo assim, eu nem vi Um momento que esse cara pegou tanto aquilo Eu tava tão focada ali Em farmar, em trocar um rolezinho Com os caras que Nossa, eu Não sei Não consigo distinguir Acho engraçado que o moleque quer aparecer pros 30 minutos do jogo Fica forte em 10 minutos Mano, como é que tá lá a live do Daniel no Pokémon? Ele tá perto de terminar? Ou não? Nem deu pra ver a Xai curando os trecos dela Não quero ver ela curando esses trecos, não Não queria ver, não Tô de boa Ai, que fome Ai, eu não tô gostando da minha borda Essa borda é mais bonitinha Combina mais com o meu poro O meu porinho Até hoje eu não sei porque Eu ia estar pedindo um Rui Soup Complicado jogar de Rui Soup Tá pedindo eu ganhar Não ganho dinâmico Sei lá, não vai mudar nada Eu jogar de Rui Soup E os caras do outro time Tá um barra todos no top Mulher, a foto da Mayara Da Mayara e da Maraíza De biquíni Mulher, que coisa estranha A cabeça dela Meu Deus, a cabeça dela É do tamanho do tronco dela Mulher, por que a cabeça dela É do tamanho do tronco dela? Olha isso Olha o tamanho da cabeça dela Olha o tamanho do tronco dela Mulher Que doideira Eu vi um tweet falando Que ela tá aparecendo Tá aparecendo a Belly do Crepuscle Grávida Mulher, que coisa estranha Eu tô meio da cabeça dela É aqueles bonecos de carro Que a cabeça balança Não é, gente O que que é isso? Eu queria trocar Não queria pegar A First Pick, não É a Rainha Vermelha, né? Troca aí, cara Tô Renekton apareceu Ali, mano Pô Troca, mano O Renekton apareceu A gente perdeu O Renekton apareceu Pô, troca o boneco O cara Mano, o cara foi de um Me top Não dá pra jogar LOL, mano Não dá pra jogar LOL, mano Sem ir lá, velho Mano, que jogo esquisito Da porra Outro smolder mid Nossa, nosso problema Não é o smolder mid Tenho correntes Mas remam contra elas Sei lá, mano Povo louco Eu já vou reportar já aqui Vou sair reportando todo mundo O que tá acontecendo Com o LOL Sei lá Eu só queria jogar Um último game Era só isso que eu queria Acontece alguma coisa Você vai reportar? Claro que acontece Ele recusou A jogar na lane Que ele tava Vai perder um chat Vai perder alguma coisa Meu Deus Eu fechei na hora Que alguém quitou Ainda bem que eu não quitei Não, no LOL PC A pessoa fica Fica sem chat Aí depois ela começa a ficar Com restrição De entrar em game Eu espero até o segundo 2 Não, eu não dei dodge Foi outra pessoa que deu dodge Não fui eu, não No upside down Eu também Eu recebo Toda vida que eu abro Eu logo nas minhas duas contas Eu recebo Eles levam o bondo da ranqueada E tem que jogar Segundo ao mal game É Eu Toda vida que eu logo Nas minhas duas contas Eu recebo notificação De denúncia Porque eu denuncio muita gente Tipo assim Por exemplo Eu não tenho chat Eu não uso chat no LOL Tem muitos anos Só que eu tenho uma tática Tipo assim Imagina que a pessoa Ela tá parada Pingando muito Se ela pinga muito alguém A probabilidade dela Tá xingando É muito alta Então eu reporto Eu não tenho chat Eu não consigo saber Se a pessoa tá sendo tóxica ou não Mas se ela pinga muito Ela digita Ela digita no chat Aí eu reporto É qualquer coisa Que você digita minimamente errado No chat Você toma ban hoje em dia Então pelo menos assim E tipo assim Ah, mas é só ban de chat Mas aí a pessoa já fica meio Já tomou ban Entendeu? Ela já tomou ban Chamei um cara de chato É que é verdade mesmo Então você A pessoa receber a notificação De que ela tomou uma restrição Ela já fica meio assim Entendeu? Por mais que seja chato Eles terem mudado pra bot Responder repórter Em vídeo de seres humanos Foi uma das melhores lições da Riot O tanto que tá mais útil agora Do que antigamente sim Essa tática é meio falha Porque o Pingo Feito um condenado E não amiga Mas eu tô falando pingar Nos outros Eu não tô falando pingar Tipo Ah, vamos no dragão Vamos na torre Eu tô falando Eu tô falando pra pessoa Que pinga nos outros Tipo assim Por exemplo Exatamente Pois amiga Você é tóxica Começa que você é tóxica Mas assim Tudo na vida Existe exceção, né? É por isso que eu falei Que é a probabilidade A probabilidade Da pessoa ser tóxica E digitar muito no chat É muito alta Porque por exemplo Para pra pensar Pode ser que a pessoa Já tenha digitado Já tenha tomado ban de chat Nem chat ela tenha mais Entendeu? Mas pingar não dá ban Mas você percebe Que ele tá pingando E tem chance de estar xingando também Exatamente Entendeu? Tipo Essa pessoa Para ela tá pingando alguém Porque alguém errou Ela já é tóxica Entendeu? Isso já é algo tóxico Então a probabilidade Dela tá digitando no chat É muito alta E ela tá xingando alguém E você vê Por exemplo Se a pessoa tá parada No meio do nada É porque ela tá digitando no chat Então tipo assim Se ela só tá pingando E só pingar não dá ban Ótimo Aí o problema é dela Mas se ela tá digitando Ela vai tomar ban Porque eu reporto Eu vou reportar ela Mas existem exceções Para tudo na vida Ela toma restrição de chat Ela toma restrição de parte No mesmo time Tem que jogar um só Para liberar E depois jogar arranque Tipo Uhum Mas Eu recebo Eu recebo Eu logo na minha conta Eu recebo a restrição O bagulho lá do aviso Não da restrição Mas do aviso Que alguém tomou restrição Muito ping De desaparecido Algo tipo Tu tomou ban Muito fácil Então Eu não sei se ping Em si dá ban Eu acho que deve dar Se tomou ban É porque fez algo Pois é E tipo assim Não sou eu que tô dando ban Eu só reporto Se pegar na conta da pessoa Que ela tá fazendo algo de errado Aí o problema é da pessoa Não é meu Porque tipo assim De vez em quando Eu também pingo Eu por exemplo Aquele jogo de Zillian Eu pinguei três vezes no Zillian Mas eu não saio pingando Um milhão de vezes a pessoa Entendeu É eu também Eu já vi gente tomando ban Injustamente Mas a maioria não é injusto Não é injustamente Eu lembro que eu vi dias atrás Uma pessoa que ela digitou Um Boa noite Deus te abençoe E ela tomou ban Tipo tem momentos Que é falho Tá ligado E até porque é um bote Nada do ser O que o ser humano faz Ele é Perfeito O ser humano ele é falho As criações dele Também vão ser falhas Então existem exceções Pra tudo na vida Eu reporto Quem dá ban É Deus Pois é Mas é batata Se a pessoa Oi Fernando Se a pessoa tiver Pingando muito A probabilidade De ela estar digitando Pra caralho No chat É muito grande Eu já reportei Muita gente tóxica Porque ficou pingando A partida toda Digitando muita coisa errada A partida toda Pegou muito pesado Sim Toma ban Caso assim Se muita gente Reportar a conta A partida seguida Ah entendi Entendi Aí ele só mostra O log de um game Esse pau Que caiu A conta E as vezes a pessoa Nem fez nada Ela só jogou mal Mas aí ela tomou Restrição de chat Talvez ela não tenha Digitado naquele game Mas em outro sim Sim Pois é Mas foi engraçado Esse print Da pessoa mandando Um boa noite Amém Não sei o que Aí ela Não manda Bom Quando eu reposto Eu faço questão De fazer um texto Aí as vezes Eu escrevo também Mas não muda nada O texto É um bot Que faz o Que ban Hoje em dia Não é Não é Não é uma pessoa Não é uma pessoinha Então eu só queria sair dele A gente vai continuar O Final Fantasy Minha mão já tá Nas últimas aqui Cadê a fila? Cadê a fila? Ô mano Pior que eu tô com fome Eu não sei que horas Que horas o Daniel Vai desligar a line dele Caralho Caralho Antes era reposte Via ticket Então podia levar Alguns dias Pra sequer Verem um repórter Hoje em dia É Hoje em dia é o repórter Sabe algum Horário bom Pra jogar o Rush No caixa fila? De noite De noite Acho que Um horário Umas Sei lá Sete horas Oito horas Um pouquinho mais cedo Talvez É De tarde Barra noite Ai que lindo Que bonitinho Morreu o jogo É isso Morreu o Lau Morreu 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 A estimada A estimada tava 4h41 Eu perdi muito A fila dos doido Né É difícil achar Um suporte que joga bem Hoje em dia E você joga muito bem Obrigada mulher Muito obrigada Faliu mesmo Acabou o jogo Caralho 6min Alô Nada de interessante No twitter também Queria ler uma notícia Bombástica E o negócio De demon slayer Eu esqueci Não Oi Isaac Eu esqueci Não sei se da manhã Ah mas é domingo né Sempre tem os cracudos Jogando LOL Não é possível Que eu não tenha 9 pessoas daqui Jogando LOL Você acha que o LOL Tá chato Nesses tempos Sem eventos Sem nada Ah isso tem um tempo Né Não é esses tempos Não É tipo uns bons tempos Meu amigo E eu faz um mês Que não jogamos Porque não tem nada novo É Tem muito tempo O Murilo me mandou Um Que eu vi no instagram Tem muito tempo Que o LOL Não tem nada de novo Nada de interessante Tipo assim Uma das poucas coisas Que me hypou No LOL Foi o Oi Meu monitor chegou E aí da hora ele Eu me diverti muito Jogando de Ruei E fazer aquela campanha Da Riot do Ruei Foi muito da hora Também Tipo principalmente Porque ele tem Ligação com o Jin Então tipo assim Qualquer coisa Que tenha a ver Com o Jin Eu já tô tipo Oi Como é que é Eu me divido Quando eu tenho 2v2v2 Ah eu não me divido Jogando 2v2v2 Até porque eu não tenho Ninguém pra jogar O 2v2v2 Comigo E também porque Eu só jogo Com suporte Aí é uma merda Ela acha que mês Que vem tem Outro passe E só É Sei lá O jogo tá largado As traças Não tem nada Nesse game aqui não Em 7 polegadas É muito grande Eu imagino O meu é 24 e meio E é gigante Ai da última vez Que eu joguei O 2v2v2 Eu solei Um 7 De Nami Foi incrível Ele foi humilhado Basicamente Porque ele morreu Ele morreu pro Anami Eu acho bizarro Eles falaram Que eles não iam tirar O mal da arena do jogo Mas acabaram tirando A impressão minha Como eles conseguem Fazer o contrário Do que dizem Amiga Não confie em nada Que a Ratt fala Nada Basicamente Tipo assim O pessoal da Ratt Gringa Que manda Nesse jogo Eles são completamente Eles estão Completamente perdidos Tipo uma hora Eles falam Que o jogo É de um jeito Depois é de outro Não confio Nada que eles falam Fico muito feliz Que a galera Tá fazendo live No YouTube Que eu acompanho Mais aqui no YouTube É da hora Não é muito stream Consegue ter mais gente Também Nas lives Queria arrancar no Aran É no Wild Rift Tem né Tipo eu Eu não levo a sério Mas essa equipe Que cuida dos jogos Da Riot Desde o dia Lá da Flashbang Do Do Valora Quando eu jogava Valora No início E aí Eu não conseguia jogar o jogo Porque a Flashbang Me dava dois de cabeça É porque eu tenho fotofobia Tinha uma thread gigantesca No Reddit De pessoas Implorando pra Riot Parar de botar A porra da Flashbang De iridescer a tela Porque as pessoas Que tem fotofobia Ou algum problema no olho Fica um zonza Dor de cabeça Quem tem epilepsia Pode ter um caso Epiléptico E assim vai E aí Me dava dor de cabeça A Riot Leu aquela thread E falou Não, não A gente é só um PNG Branco na tela Não iridesce a tela Não tem nada de errado Com a nossa Flashbang E aí eu falei Bom, gente Eu vou parar de criar Conteúdo do Valora Porque é literalmente Um sacrifício Toda vida que eu venho Jogar Valora Eu saio com muita dor de cabeça Então eu não tenho Mais como jogar A Riot Deu uma nota Dizendo que eles não 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 iridescia a tela E aí Um mês depois De eu ter parado de jogar Alguém me mandou Você viu isso aqui? Aí eu abri Era eles Na mudança No patch note do jogo Tinha dizendo lá Que a Flashbang Não ia mais Iridescer a tela Só que aí Eu não jogava mais o jogo Eu tinha desistido De jogar o jogo Um mês depois Eles falaram Não, gente Então Iridesce mesmo, hein A gente acabou De descobrir Que acaba ficando Muito claro E quem tem problema No olho A gente só tava Brincando mesmo E aí Eu tinha parado De jogar o jogo Já Se pá, eles devem Ter tomado o processo Escondido Não duvido Porque tipo assim Até Eles não colocam Só uma imagem Não é só tipo Uma imagem Que ela sai De um transparente Pra ela total E ela Sabe Ele vai Não esmanecer E depois volta Não é só isso Era uma imagem Branca Que ela clareava A tela Ela iridescia Na tela E sumia E aquilo doía O olho Sendo que é Simplesmente Você colocar Uma imagem Na tela É só uma imagem Porque não é Pra deixar você cego E você não enxergar Não é pra deixar cego Na vida real E aí Eles falaram Não, pô Essa thread É uma mentira A flashbang Não irridesce a tela Não É só um PNG Que bota na frente Pro seu personagem Ficar cego E aí Todo mundo falando Irridesce A porra da tela Tem gente Ficando com problema Com dor de cabeça Oi, Heloísa Tem gente Ficando tonto Jogando o seu jogo E eles Não, não Não acontece isso não Aí eu parei De jogar Um mês depois Eles fizeram lá no Botaram no rodapé Do patch notes Como se ninguém Fosse ver Ai, a flashbang mudou Agora não brilha Então, ali Eu entendi Que eles são Completamente perdidos Ali Como é que eles Não tiveram Coragem A humildade De entender Entender Que tava com problema No jogo deles E, pô Era uma thread Gigantesca no Reddit E assumir Que aquilo dali Tava dando problema Não, não Eles cagaram Pra opinião De todo mundo Falaram que não eram E um mês depois Eles mudaram Alguma coisa aconteceu O que é Eu não sei Então, sei lá, mano Eu Eu não Eu não acredito Em mais nada Que a Reddit Faz Nada 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 Tipo assim Em relação a Por exemplo Uma skin Eu só acredito Que essa skin Vai ser lançada Quando ela tá aqui Quando eu aperto Nessa loja E eu consigo Comprar a skin Esses modos De jogo Eu nem jogo Eu só jogo aram Por causa do subday Eu gosto Só de jogar Ranked mesmo Nem não Moguei meu jogo direito Então, tipo assim Esses modos de jogo Eu não acredito Em nada Se vai voltar Se vai ficar Eu não levo nada Nesses negócios a sério Porque eles tão perdidos Eles não sabem O que fazer Com os jogos deles E literalmente Era um jogo novo Na época Eles deveriam ter Consciência De que algo Poderia tá errado E deu um milhão De coisas erradas Não valorando nisso Entendeu? Então eu Não acredito Em nada Que eles falam Eu sempre Duvide Duvide Até porque Tipo Eles não Por exemplo Se lançam uma skin Pra você comprar Eles não podem tirar Se eles forem tirar skin Tipo assim Tirar pra Tirar Tirar skin do jogo Eles vão ter que te dar o giro de volta Mas aí O Vanguard lança Dia 22 de fevereiro Não será adiado Estamos dia 7 de abril E nada Tá vendo? Ah O rework da Ary Vai vir Em 2021 Corta pra 2023 O rework da Ary Quase nem veio Ah O Skarner Não vai ser adiado Ele vem Daqui a dois meses Corta pra ele ser adiado Pro outro ano Então assim Adiamentos Eles acontecem Sabe? Só que tipo assim O foda é eles falarem Vai ter isso aqui E aqui Nesse dia Só fala Tá aqui o boneco Não sei quando ele lança Quer data? Problema é teu Fazer igual o cara Do Stardew Valley O criador lá Do Chocolatier Ele tá fazendo outro jogo O pessoal perguntou Quando que vai lançar? Aí ele falou Quando estiver pronto Beijos Quando que vai lançar? Você não ouviu? Você é surda Você precisa de uma ajuda Ah Vou fazer libras Escrever? Não sei Entendeu? Tipo Eu vi Que ajuda Vai ser lançar Quando estiver pronto Chora Pode tirar o que você quiser Vai Se estiver pronto Você vai saber Pra mim ainda Continua brilhando muito A tela do Valorant Ô Yuga Seria bem vindo à live Cara Eu não tive mais problema Eu joguei Valorant Quando nos outros meses Nos outros anos Que se sucederam Joguei Valorant Até recentemente E eu não tenho Mais dois de cabeça Jogando Valorant Então tipo assim Pode ser que o seu nível De fotofobia Ou qualquer coisa do tipo Se você tem algum problema Em relação a isso Pode ser que seja Maior do que o meu Porque por exemplo É Quando tinham Garotas Mágicas A Taiga e a Kiuri Elas tinham fotofobia Mas por exemplo A Kiuri Ainda conseguia jogar Uma hora de Fortnite A Taiga não conseguia Nem assistir Live de Fortnite Então tem níveis Entendeu? Tem Tem níveis Tem níveis Pra labirintite Fotofobia Todas essas coisas Entendeu? Então A tela Ela ainda Brilha um pouco Mas não é igual Era antigamente Gente eu caí top Por que motivo Razão e se você Só cai top Eu não sei Bom eu vou dar dodge 15 minutos de fila Pra eu cair Top é foda Que detalhe Eu joguei Eu joguei a The Carry Em um jogo Eu acho que eles Não vão trocar não Eles responderam Outro cara Não Eles não vão trocar Acho que eles estão Du O cara tá falando Ah vocês caíram Conosco Não sei o que Não vão trocar Eles estão Me ignorando Eu não sei Por que eu caí top Era pra eu tá Com o alto fio Protegido Eu só joguei The Carry Em um jogo Ai eu adoro E as pessoas A pessoa não tem A decência De falar não Tava aparecendo Ali embaixo Que o alto fio Tava protegido Então Esse jogo Ele é muito Esquisito Né mano Bom Eu tentei Jogar a saideira Gente Não Não vou não Bom